Eu consigo mostrar Ó Tá com muita bolota aqui por dentro da minha boca Tá bonito, viu? Oi gente, eu sou a Lili Boss E se você nunca viu esse rechinha aqui, é muito bem-vindo ou bem-vinda E o vídeo de hoje é um vídeo muito top Porque hoje eu vou colocar Isso aqui mesmo que vocês estão vendo Boca, e eu tô no meio da rua agora, gente Tô meio envergonhada, porque assim, tem um pessoal passando aqui do meu lado E eu fico meio assim ainda, né? Tô esperando o Guilherme vir aqui pro meu carro Que ele vai comigo, porque eu gosto de fazer essas coisas Toda com ele E nem passei maquiagem hoje, nem nada Eu só peguei, liguei a câmera e tô indo mesmo O Guilherme tá chegando Cadê ele? Vamos? Vamos? Tô atrasada, gente Tá marcado pra meio dia e meio, são meio dia e meio agora Então vamos que eu tô meio atrasada Detesto chegar atrasada nas coisas Ainda mais esses negócios Porque, amor, vai que ela vai fazer meu negócio Segurei Vai que ela vai fazer minha boca correndo Mas amor, vocês podem ligar pra lá, não? Você desligou? Chegando pra fazer minha boca Então Sem máscara não, ó, minha máscara tá aqui Ué, amor, ela falou o quê? Acho que nem pegou na câmera Apareceu Ué, amor, apareceu um senhorzinho lá atrás Vou aparecer na foto também Ai, tô nervosa Estamos 11 minutos atrasados, amor Será que é aqui mesmo? Ué Botaram a minha máscara, né? Eu acho até que ela é aquela ali, amor É De copo na rua Ué, porque sabe que eu não chego clientes Agora eu volto aqui só com o bocão Deixa eu dar um close na minha boca Isso aqui é o que a outra fez lá Só que eu tava lá dentro Gente, tô com anestesia aqui Não, gatinha Eu vou querer estar com anestesia Pior que eu tô achando meu boca já tá maior, amor Só esse negócio que ela passou Nossa Tô parecendo um patinho Esse aqui é o resultado Uma hora depois Tá muito inchado E eu já consigo ver que vai Ter um roxo aqui, ó Ai, vai ficar roxo Amorzão Olha como que tá boa a qualidade da câmera, amor Muito top, né? Muito boa Topíssimo Deixa eu mostrar pra vocês O tanto de brinde que veio Gente, veio muito, muito, muito brinde Olha que fofo Isso aqui pra botar pra limpar o rosto, né? E é tudo produto de rosto, ó Olha isso Minha cama tá cheia dos produtos É tudo uma estrinha grátis, né? Na verdade E daí ela distribuiu pra todo mundo Que foi fazer Acho que é durante a semana toda Que ela vai distribuir Até separei aqui Que eu vou dar pra minha mãe e pra minha sogra Porque tem muito produto Então E a maioria veio tipo três Então os que veio três Eu separei pra dar pra minha mãe e pra minha sogra Entendeu? Tem uns que veio quatro Tem uns que vieram só dois Esse aqui do cabelo é o shampoo e o condicionador Eu amo esse produto aqui Eu até uso Só que daí veio só dois Daí eu vou ficar Esse aqui veio quatro Aí eu fiquei com dois Dei um pra cada Esse aqui veio só um Gente, isso aqui é tudo produto Que é muito caro Muito caro Muito caro Eu já vi muita gente falando desse produto aqui, ó Pra passar antes da maquiagem Só que parece que um frasquinho assim É sei lá Tipo trezentos, quatrocentos reais Um absurdo assim Então eu fiquei muito feliz Só fui pelo brand assim Minha boca no momento tá assim E eu achei muito linda, gente Achei linda Só que tá muito inchada, né? Eu tava com gelo agora há pouco Isso aqui é a única coisa que me incomoda Porque eu já sei que vai ficar um rostinho Mas fazer o quê? É isso aí É isso Por enquanto tá assim Tô me sentindo um pato Talvez, parece Não sei Dia seguinte, gente E eu vim mostrar pra vocês O que ninguém mostra Olha isso, gente Nossa Nossa, gente Minha boca tá muito feia Até pra falar Eu tô sentindo que eu tô estranha, cara Mas assim Nossa, tá muito estranha Parece que eu tô chupando meu bem Se eu sei lá que tá acontecendo Mas, gente É assim mesmo Ela falou, né? Eu também já sabia Que a primeira semana Mais ou menos é assim Nossa, tá estourado Tô me sentindo bem estranha Mas eu sei que vai passar Então, ó Tô cheia de roxo, gente Não sei o que que dá Porque eu sempre fico cheia De roxinho Tá vendo? Nossa, vou até tirar uma foto aqui Tô me sentindo bem estranha, gente Quando eu olho no espelho Nem parece que sou eu Mas eu sei que é porque tá bem inchado E eu tô passando toda hora gelo Porque eu sou essa pessoa Que você tem que falar assim Aline Você tem que fazer isso Pra não ficar ruim Pra não piorar Pra melhorar rápido Eu vou lá e faço Sem parar Porque eu quero Que melhore logo, né? Mas, por enquanto, tá assim Ah, eu achei muito legal Eu fazer um relato De como que tá Os primeiros jeitos Porque, gente Isso aqui é do Lobo Não mostra, né? Pelo menos eu Até os stories A minha voz também Ainda tá um pouco ruim Como vocês podem ver Até nos stories do Instagram Eu vi várias meninas fazendo E elas aparecem no mesmo dia Que elas fazem o procedimento Com a boca perfeita Não sei Não sei se tem algum filtro Não sei o que que acontece, gente Mas eu sempre fico roxa Mas eu tenho tendência mesmo A ficar roxa Porque até quando eu vou tirar sangue, sabe? Isso aqui meu Fica tudo roxinho Então eu sei que é meu mesmo Eu tenho essa tendência E eu tô bem feliz Porque eu acho que vai ficar bem bonita Nossa, tá muito enxado Tá vendo? Tá cheio de bolota Deixa eu ver se eu consigo mostrar Ó Tá com muita bolota aqui Por dentro da minha boca Aí daqui a 15 dias Eu volto lá nela Gente, eu já coloquei da outra vez Não sei se eu já falei aqui Mas eu coloquei uma vez Só que ficou assim Ficou péssimo Ficou tudo torto Ficou horroroso Ficou horroroso Ficou tão ruim, gente Assim, eu sofri várias vezes Porque ficou tão ruim Que eu voltei lá Ela tirou Ela colocou um produto Pra dissolver o produto Isso aqui que tá Pra sumir completamente E depois eu voltei lá de novo Pra ela recolocar, né? Porque eu tinha pago pra colocar Isso tudo foi um processo Que demorou mais ou menos uns 6 meses E ainda assim Não ficou bom Ficou torto Aí eu fiquei meio traumatizada Aí passou um ano Já tem um ano Esse processo que eu fiz Que deu errado Vou ver se eu acho um vídeo Pra colocar aqui Gente, eu falava A minha boca tava toda torta A minha boca tava torta Eu tinha até um job pra fazer Eu acho que esse vídeo Que eu vou colocar aqui Até desse job Que, gente Assim, não tem condições Você viu que tava um negócio assim Eu vou dizer que eu tava falando assim Horroroso Ficou muito ruim mesmo Gente, passando aqui Pra avisar vocês Que tá rolando um mega sorteio Não demora nem um minuto E marcar um amigo na foto E você já está concorrendo Tomei várias agulhadas Era pra ser uma sessão de agulhada Eu tomei três sessões de agulhada Pra colocar Pra dissolver E pra colocar novamente Então eu fiquei meio traumatizada Aí ontem eu fui Com a ideia de colocar só uma seringa Eu falei Ah, vou colocar uma seringa Porque vai ficar bom e tal Aí ela foi Começou colocando a seringa Aqui em volta Assim, ela falou Se eu encher só aqui Na carne Sua boca vai ficar muito pra frente E vai ficar tipo assim Sabe? Vai ficar assim Então eu preciso primeiro Completar aqui na lateral E aí depois Com o que sobrar do produto Eu venho preenchendo Tá até aqui comigo, gente Eu até trouxe Ela é assim Ela é excelente Ela mostra o produto tudo certinho É seringa, né? É seringa Que foram duas dessa Ela me deu tudo Assim, perfeita Nunca errou Fora os brindes, né? Vocês viram os brindes, gente? Eu fiquei emocionada Com os brindes E o dia seguinte, gente Hoje, então, é o terceiro dia da boca E, ó Passei um lip balmzinho E tá assim Ó, já consigo ver Que os rostinhos melhoraram Tá vendo? Os rostinhos melhoraram É, tá certo Que os rostinhos melhoraram E eu tô muito feliz Porque Eu acho que Eu tenho certeza, né? Na verdade Eu tô com chiclete Que não vai ficar torta a minha boca Porque eu consigo ver Que ela tá Ela tá inchada ainda, óbvio Tá roxa ainda Gente, eu não sei Por que que eu fico tão roxa, cara Sinceramente Eu tô com a mesma roupa de ontem Sim, porque Ontem eu só usei essa blusa aqui Pra gravar mesmo Então eu tô com a mesma roupa Tô esperando aqui o Gui Que ele foi ali em cima Na casa dele rapidinho Colocar um tênis E, nossa Assim Eu acho que tá normal Mas depois Quando eu vejo na câmera Quando eu olho no espelho Eu falo Nossa, tá no tamanho bom Mas na câmera Meu Deus Parece que a minha boca tá pulando Mas, enfim Só vim atualizar pra vocês É o terceiro dia Eu tô sentindo só Um incômodozinho aqui Tá vendo? Tá criando até umas casquinhas Mas tá perfeita Eu queria grande assim mesmo Só que ela vai diminuindo Tá bem inchada, gente Então Esse aqui não é o resultado final novamente Mas só pra atualizar vocês Do terceiro dia E vou encerrar o vídeo por aqui Porque era mesmo Pra ser a ideia De os três primeiros dias Pra vocês verem Que nem tudo é como A internet mostra Então se você quer realidade Vem comigo Vem comigo Hoje eu vou viajar com o Gui, gente Então fiquem ligadinhos Que eu vou postar também vídeo Deu e do Gui viajando Ah, ele tá ali, ó Tá acontecendo alguma coisa, gente Não sei o que que tá acontecendo Veio um garoto correndo pra cá O Guilherme foi pra lá Com cara de bravo Enfim Não sei o que tá acontecendo Pra lá ver O que foi, amor? Que você tava olhando Uma cara de bravo Pra lá Não, meu pai tá ali Mexendo na coisa Eu não tava vendo aí Que ele largou o capacete Mochila Eu achei que ele estivesse na rua E, pô Como é que ele larga Tudo aberto ali? Tava procurando Não tava bravo, não Amor, o que é que você achou Da minha boca? Tá bonita, deu? Tá bonita? Tá Tá melhor do que da outra vez? Tá, muito melhor Olha como que fica na câmera A câmera ficou muito grande Olha o seu pai vindo ali Tá vindo ali Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece de curtir aqui pra mim Pra dizer que você gostou E trazer mais Se não, é inscrito no canal Se não tiver por aí, você vai lá e clica Me segue nas redes sociais Aline Bosch com três is em todas elas E vejo você no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON